Música 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 E fala Ae pessoal Pessoal Trouxe de novo Um meu companheiro De canal Breck Breck Bueck Bueck Ou quem me deve Se a gente souber jogar online A galera se vocês não sabem quem é o dono desse canal No episódio passado Ele comentou dizendo que foi a melhor Melhor Como é o nome Melhor que o meu vídeo Eu também não Ele tava dizendo que Pega a capa Pega a capa Ah galera Isso aqui Que nem o episódio passado Foi eu que descobri isso daqui Mentira Foi eu Mentira Foi eu que descobri Dele Dele Eu ensinei Eu ensinei pra ele Que ele ensinou pro Colonia Fãs Colonia contra o Ataca Fãs Colonia contra o Ataca Fãs Ele ensinei pra todo mundo Todo mundo aprendeu Viu 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 Porra, mano, não tá acontecendo nada. Faz o poder. Deixa eu olhar os seus pedacinhos aqui. Qual que é o botão que dá a Rio Indie? Vamos configurar. É o botão anal. O quê? Nada. Você vai ver na hora da edição. É o botão anal? Porra, mano, descobriu. É, pai de família aprova. Ah, mano, que porra, foi a... Tran, tranquilo. Dá a Rio Indie. Qual que é o botão que dá a Rio Indie? Eu esqueci. Pão. Pult. Deixa eu ver a senha aqui, Pult. Galera, que porra que vocês... Esse vídeo merece um joia por causa do retorno do break. É, eu não vou parar de gravar agora. Só mais tarde. E agora o Mario Bros. É claro que o que é graça. Porra, mano, deu três minutos. Três minutos e vinte. E quantos que vai acabar? Eu. Não dá pra ver, porra. O meu... É o band de P, dá pra ver. Deve ser só um milhão. Ah, o band de cam, mano. Que eu gravo com... Não posso falar. Ah, descobri. Aperta S aqui. Não, mano. Descobri. Aperta. Aperta. Descobri. Eu tô apertando o X. Aperta o F. É, é, o quê? O F, que aparece o menu. Não aparece o menu lá em cima. Ou você aperta? Eu tô bom, ó. Apertei S. Vai reconfigurar. Configura. Olha aí, galera. O Brexinana a fazer The Wind. Pera aí. Save. Vai em Save. Save? É. Aí, cara. Hellwind. Olha lá embaixo. Hellwind. Hellwind? Isso aqui? É. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Hellwind. Ah, aperta... Aperta o... Aperta o botão pra ser o Hellwind. Pronto. Pronto. Agora eu volto. Aí, se aperta, ele volta no tempo. Viu, galera? Viu? Aí, quando você morrer, é só apertar ele. É, caso eu morra e eu vá bem onde eu morri, o que é que acontece? Aí, quando você não pegar o checkpoint, assim... Aí, você aperta isso aí. Ele serve pra você voltar no tempo quando você salva morrendo. Viu, galera? É... Eu uso... Eu só uso ele quando eu salto morrendo. Ah, não, mano! Ok, se exagerou no Hellwind. Cara, o... Cara, Brex, tu salvou a minha vida, velho. E o save is my life. E se apertar F2, você dá 6 também, sabe? Não, mano... O que foi que eu fiz? Na hora da edição, eu vou dar um golpe mau alqueiro aí. E se apertar F2, você dá 6. Tá vendo? É... Gente, eu tô fazendo parkour. Olha aí, ó. Dá save! Nossa, 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 nossa... Ó, aquela pedra aí quebra. Volta lá, Taz, volta lá, Taz. Essa pedra aí quebra, ó. Essa aí que tá meio rachada, ela quebra. Ah, valeu! E o save... E o save my life... Segunda vez. Flamou minha vida segunda vez, Brex. Pula, pula, bate, quebra e chuta e... E... Ah, esquece. E eu ia falar merda. Ih, o que... Cabuloso. Cabuloso. Deixa eu não bater. Espera o chefe quebra. Ai, meu, 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 meu. Isso foi meio cabuloso demais. Qual botão que você usou pra apertar a reunião, pra dar a reunião? Qual função que você escolheu? Da manete, eu escolhi o LT. LT? Ok, nunca vou entender esse botão. Cara, pesquisa na internet, controle. Aí tu vê lá os botões. Eu sei, mas uma vez o meu colega falou assim. Anda, aperta o X. Aí eu apertei o A. Aperta o X, aí eu me confundo também. Enquanto eu tô jogando com meus amigos, eu falo muito. Aperta o X. Aperta o bola. Que bola? Aqui tem o B. Eu falei assim. Aperta o X. Aí eu apertei o A e sem querer já ouviu uma bomba lá. Isso sim. Isso aconteceu muito com o Sr. Wilson. Principalmente com nós. Ai, ai. Ai, são os dois boss. Dá pra ver essa roda, cara. Cara, nossos vídeos antigos eram uma merda. A única coisa que testava nos meus vídeos antigos era... Meu microfone. Que saudade dele. E minha participação também. Que finalmente retornamos. Mano do céu. Bug satanicamente satanico. Max, isso é assim mesmo. Max, Max, ajeita essa porra aí. Ou senão, vai ter um dedo... Um dedo gigante que ela se oculta. Porra, mano, mal começo. Mal começo, jogo. É porque esses... Esses... Boomerang... Boomerang Bros... Boomerang Bros... Boomerang Bros... Boomerang Bros... Eles são um saco. Ainda mais porque eu não sou do Mario... Do Funko Super Mario World. Eles são mal feitos aí. Meio que... Você... Que ventania. Tem que ser bem louco para... Ah, esquece. Eu não sei ler. Que cicleta. Não, mano, esquece. Ai, mano. Antigamente eu achava que isso era um bug. Na hora que eu fui jogar pela primeira vez, eu achava que isso era um bug. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Dá uma rapidinho. Ai. My ass. Só my ass. Eu não sei porque eu tô cantando essa... Pode ser que alguém abri minha porta. Eu tô conversando com o Matos no Facebook. Ele é uma gente boa. Eu não vou deixar o Facebook dentro da descrição. Porque... Ou ele me mata... Ou ele mata o buraco comigo. Então eu vou lá. Eu vou comentar seu vídeo e põe o Facebook dentro da descrição. Pergunta pra ele se ele... Se ele quer que eu deixe na descrição. Terceira. Só posso usar o Max lá, eu te acho. Pergunta lá pro Max, ó, velho. Por favor. Please. Vou convidar o Mademar para o vídeo. Bora. Ele tá online? Não. Tá. Mas... Não, é chato. Deixa eu falar. Vai, chama ele. Chama ele. Vai lá. Vai lá, Skype. Chama ele, porra. Chama ele. Agora que eu percebi que tudo é do Kirby, né, não? Esse background aí é do Kirby, não é não? Sei não. É não. Max, o... Esse background é do Kirby? E faleceu. Esse background é do Kirby? Yes. Muito. Como é que tu sabe o que é do Kirby? Ah, porque eu vi uma árvore aí e parece a árvore do Kirby. Todas as árvores parecem do Kirby. Isso é preconceito. Isso é preconceito. Não, tô brincando. Sabe aquela árvore de pai e aquela tiram massa pra você? Então. Quem foi que virou as meninas superpoderosas geração Z, né? Meninas superpoderosas o quê? Geração Z. Nunca assistiu, não. Já. É. Meio que foi transformada as meninas superpoderosas em anime. Como é isso, porra? Primeiro... Primeiro desenho que... Que... Que crianças assistiam. De mulher. Quer dizer, décimo terceiro, eu acho. Não, deve assistir mais na época. Aquele lá... Tu já viu o primeiro super-herói travesti? Tu já viu o primeiro super-herói travesti? Oi? Que quê? Primeiro é super-herói travesti. Acredite, se quiser. Eu tava vendo na internet lá os desenhos polêmicos. Foi lançado quase... Não recentemente. Em 2014. Em 2014. Fábrica de Nintendo Macro ADD. Ou se decide. Macro ADD. E gosta? É, eu vou botar aí... Vou botar bem no cantinho do vídeo, essa fase inteira, o Tomás. Será que eu vou levar flag com isso? Strike. Mas eu não sei qual é a diferença dos dois. Mas todo mundo zoa do Tomás? E eu não posso. Isso é... Mas dá strike, o que o Tomás vai fazer? Não dá, não. Até pariu. Seu bananudo. Até parece que se você usar uma imagem de diluição aí não vai dar strike nada não. Desceiro. Mano, que milagre é esse que quando a gente não tá travando a gameplay quando compartilha no Skype? É um milagre, cara. É um milagre. Não tá travando aí. Não tá travando aí, tá voltando aí. Tô vendo um izin. Em 16 bits. Não. Com filtros. Com filtros? Com filtros. Com filtros. Tô falando a palavra filtros, fica engraçado. Filtros. Filtros. Tá pior do que o senhor Wilson falando no códigos. 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 Peraí. Você disse... Códigos. Jitos. Ah, vamos fazer um meme do senhor Wilson fazendo assim. Você disse... Códigos. Por que ninguém nunca pensou nisso? É porque... Por que a Nintendo não pensou nisso? Chegando a minha moto. Morreu. Não, foi o... É o... Precisa de Nintendo. É o... É o... Cara, esse Tomás aí tá com cara de... Qual que é o nome dele? Cara, esse Tomás aqui tá com cara de... De... Como é o nome? Pedófilo? Tá com cara de bosta. Tem pra esse Tomás? Olha, essa fase você pega a chave e tem que matar esses cabeças aí. Essas máscaras aí. Esse 64DD é só de situação. Não sei não. Bojá. Peraí, mano. Peraí, vou ter que passar aqui o vídeo rapidinho. É. Ah, ok. Cara, tu sabe qual foi o primeiro... O cavaleiro que morreu? O dublador. Vou continuar. Volta aí, galera. Minha voz tá uma merda. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. É, breque, 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 breque. Breque. Eita, eu descobri um... Eu descobri um bug bem aqui. Você lembra, rec? Eu lembro. Você pegava o casco e cravava no... O dragão. Mano. Dragão! Ai, 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 ai. Minha bota tá pegando fogo, bicho. Chama o bobeiro lá. O rasqueiro com a poli remota. Porra, bicho. Galera, esse bug foi eu que descobri também. Eu descobri a metade das coisas e não sabia nem jogar Super Saiyan Wilson 3. Ai, foi eu que descobri que tinha um... Que tinha um easter egg de um pênis lá na fase do... Ah, não, você não chegou a ver não, foi não. O que? Na fase do... 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 Do pássaros ao sol. Já viu? Do... Do... De que fase? Não, lembrei lá que eu fiz. É pássaros ao sol. Tem uma fase que era assim. E tinha uns canos diplomados de pinto. Pinto? Porra, mano. A mulherada gosta. Que delícia, cara. Já eu sou de família a prova. Música clássica de Jair. Vai, tá tocando aí no fundo. Enquanto a gente falar agora mesmo. Ataque epilético. Se você é ataque epilético, não assista mais esse vídeo, por favor. Olha, tem muita epilepsia rolando ao mesmo tempo. My body, my body, my body is ready. Seu que? You body? O que é body? My body, my body, my body is ready. My body? My body. Tu não assisti muito a Dolepeste, meu filho. Eu não sei. Eu parei de assistir. Meu bote tá pronto. Olha, é um bullet bill. Seu merda. Pelos meus cálculos. Pelos meus cálculos, você é mal viado, não? Por que diabos eu fui pra fase da água? É porque o Maxon não tem que ir atrás de baixo pra colocar a música. Galera. Galera, o Maxon fez muita merda aí. Só mais uma fase e acabar a porra do vídeo. Não, chega, eu vou ir morrendo. Só mais uma, velho. Não, 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 não. Piscina do Bob, não. Não, não. É, clique aí no link. Veja essa merda aí. Ah, lembrei de uma coisa. Lembrei de uma coisa, Breck. Pera, pera, peraí. Vou ter que morrer bem aqui. Deixa eu ver aqui. É a segunda fase, sei lá, que aparece aquela mulher lá? É. Por quê? Espera. Agora virou obrigatório fazer isso nos meus vídeos. Ah, meu Deus. Por quê? Por que, Maxon, você disse que eu fui criativo? Por que você fez isso? Por que sim, porra? Maxon, Maxon me odeia, é por isso. Não, eu tô brincando, Maxon, Maxon e eu só são os amigos. O Breck fez ele ficar chateado, o Breck conseguiu fazer o Maxon ficar chateado. Por quê? Tu se lembra, não, que tu, tu disse que o Maxon não quer mais falar contigo? Que dia eu disse isso. Tu disse tudo, foi. Fala aí, pessoal, tudo bem? Falei que eu tenho azar. Esse foi o final desse vídeo, que eu finalmente trouxe o Breck. Finalmente, trouxemos o Breck. E... E... Ele já me trouxe pro canal dele e... Clica no canal dele. Clica no link aí. Clica aí. É, Breck do tempo, quando eu fiz isso. E... Obre... 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 Cara, esquece de bater o vídeo. É, mano, para! Já tá muito grande o vídeo, já tô com 17 minutos. E... Obre... 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 Obre...